bom então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de dbd aqui no canal pessoal vídeo hoje é mais um episódio da série usando perks que absolutamente ninguém usa que é porque que a série que eu pego perks que ninguém usa e usa aqui para ver se elas não são usadas porque elas são ridículas ou se realmente elas são subestimadas ou se sei lá tá eu só pego per que ninguém usa e uso hoje a perk da vez vai ser pharmacy ou farmácia em português do brasil que basicamente você vasculha baús oitenta por cento mais rápido e os barulhos feitos pelos baús quando são mexidos são reduzidos em oito metros tá ele garante o magic verde na minha primeira no meu primeiro baú é ridículo tá eu nunca vejo ninguém usando e vai ser a perca do vídeo o resto eu vou usar uma build normal eu vou começar com um dead hard que eu consigo dar um teste para frente e ficar imune a dano e desse modo eu evito um hit e fica exato por 40 segundos iron will com os gemidos de dor quando eu tô machucado são reduzidos em 100% e borrower time que quando eu salvo alguém do gancho essa pessoa fica com estado endurance por 15 segundos se ela tomar um hit ela não cai ela tem que dar amende e basicamente é um hit a mais que ela pode tomar essa não é a build ela não é que ninguém usa é apenas uma perca que é a farmácia beleza eu vejo você lá na partida tá bem da hora Ok Tamo aqui No hospício Já vamos começar trabalhando nesse gerador E o complicado vai ser Botar essa perk pra trabalhar, né, velho Porque essa perk é muito, muito, muito Fraquinha E É uma nurse Acho que vocês já perceberam isso, né Tá, talvez o cara já vai cair rápido Se ele cair rápido, é interessante que eu fique por aqui Pra talvez Talvez salvar ele Me viu? Probably Yes Tá, eu vou ter que correr pra longe daqui Ela vai vir atrás de mim Tira que usar ela de hard Senão eu já cair e morrer Nurse é aquele negócio, né, cara É um killer bem forte O poder é bem forte Então é complicado de você Chamar Chase É complicado de você Enfim Fazer plays arriscadas, né Porque o bicho é forte Hum Tenho uma ideia Pra gente já começar usando a nossa perk Eu vou descer aqui no basement E já vou pegar meu magic kit verde Tu não tá vindo por aqui, né, velho Como? Tá, um gen deu pop Isso é muito interessante pra gente A gente precisa de urgente dos genes dando pop Eu vou abrir essa parada aqui E torcer pra vir É... Na verdade, torcer não Vai vir o magic kit verde É a função da perk, mano Eu tô ficando maluco Vamos se curar então com o magic kit verde Pode ser que eu fale algumas besteiras Porque eu tô gravando isso aqui exatamente 5h34 da manhã Mas... Tá ok Olha só como é que essa perk é boa Olha só como é que essa perk é maravilhosa A gente já tá curado Olha só que delícia Não, não é bem assim que funciona Ela tem um uso muito, muito, muito limitado Que... Você tem que achar um baú Pra poder se curar Entendeu? Enfim... Não é uma perk boa de jeito nenhum E é por isso que ninguém usa Tá mais do que certo de não usar uma porcaria dessa É sério que eu vou ter que ir lá salvar o cara, cara? Como eu queria comunicação agora Pra saber se tem alguém indo Tem gente pra cá, mano Eu vou tentar fazer a play pra salvar... Ah, salvou Tá Importante agora a gente trabalhar em gerador É muito importante que a gente faça isso Porque senão ela pega muita vantagem na partida E a gente não pode deixar que isso aconteça De modo algum Então vamos começar a trabalhar nesse gen E eu só paro quando terminar ele Beleza Ó, o gancho tá logo aqui Talvez ela venha pra cá direto Ela tem Undying e Hex Run Pelo jeito Infelizmente eu errei Espir o check Pelo jeito eu digo Porque tem vários totens explodindo E a gente não tá dando a sorte De pegar o Undying Interessante Lupar Nurse é complicado Todo mundo sabe que o Lupar Nurse é complicado É, e aí eu já tô no hit Tá, vai ter que usar o Dead Hard Pra poder tentar sair dessa situação E mano, manhou A Nurse é muito difícil de ser lupada Então não vai ter grandes loops nessa partida não Hum... Eu vou simplesmente correr reto É, aqui eu morro É, aqui não tinha o que eu fazer Mas tá bom A gente conseguiu segurar pelo menos um tempinho decente Todo mundo sabe que a Nurse é um killer que tem um poder forte Então Chases contra Nurse e Spirit Tendem a durar bem menos Do que killers como por exemplo Hum... Legion Para deixar Bem claro pra vocês Hum... A gente precisa urgente de genes dando pop Senão não vai rolar da gente escapar disso aqui Farmácia Já teve um uso ridículo na partida Ah, foi útil Foi útil Mas cara Eu poderia ter trazido um magic kit, cara Eu poderia ter trazido um magic kit E a perk seria completamente inútil Eu chamei esse cara pra vir aqui Porque eu quero que a gente faça esse gerador em 3 Na verdade era em 2 Mas como a Nesse brotou Pode vir Quanto mais melhor Pra gente tentar puxar ele o mais rápido possível Pra talvez... É, não vai dar Ela tá jogando muito bem Talvez ela tenha discordância pra fazer essa play De vir pra cá Não sei Mas é interessante Ela vir pra cá Talvez ela tenha discordância Vamos trabalhar nesse gen então Tentar terminar ele o mais rápido possível Eu tô tentando olhar por cima dessa rocha Da minha esquerda Pra ver se eu consigo ver a nurse Mas não tá rolando não Talvez ela impeça esse gen de ser terminado Tomara que não Porque a gente precisa urgente É, agora não tem mais o que me pedir Yeah Vai ser ótimo essa seninha poder me curar E é isso que ela vai fazer Bom, a gente precisa trabalhar muito em gen Trabalhar muito, muito, muito em gen Comenta aí Eu quero que você comente aí embaixo O que você acha dessa perk Se você acha ela uma perk boa Ou se você acha ela uma perk Completamente ridícula Minha opinião a respeito Mano, ela já morreu Eu dei de frente com a nurse E ela já morreu A Nancy Já morreu Ok Ela foi pro struggle no primeiro gancho Não é possível Interessante Um a menos Contra uma nurse Pode ser que a gente se complique muito Ainda nesse jogo Tá Opa Gerador terminado Que maravilha, rapaz Olha que beleza Não achei que mais gen Seria terminado não Eu lembro que eu comecei o jogo aqui Então tem um gen pra cá E então eu vou começar a fazer ele aqui Pra talvez terminar E O que eu tava dizendo sobre a perk A perk farmácia Forma-se Comenta aí o que você acha dessa perk Opa Opa, opa, opa Calma Tô nervoso Comenta aí o que você acha dessa perk Comenta se você acha que ela tem um uso legal na partida E comenta se você usa ou não Tá Minha opinião a respeito Eu jamais usaria Só tô usando pra gravar E eu acho ela muito Mas muito fraca Tá Muito fraca Mas Isso é normal Precisamos de perks fracas no jogo também Não é mesmo? Não é só de força Que não adianta ter só perks Overpowered Perks fortes no jogo Também tem essa perk Mas o fato é Ninguém Nenhum indivíduo nesse jogo Usa essa perk Pelo amor de Deus Ninguém Ninguém usa Ninguém Não adianta você falar que você usa Porque eu sei que é mentira Ninguém usa essa perk A moça até que segurou legal A nurse Talvez seja o tempo suficiente Se eu terminar esse gerador Não se ela tiver Bob Bob Tira Barbecue Porque daí ela vai me ver Vai vir direto pra cá Talvez sim Talvez não A gente tem que esperar pra ver Tomara que ela não venha pra cá Porque se não Aí eu acho difícil demais A gente escapar Ó Ela entrou em Chase Com a outra moça Eu vou persistir nesse gerador Pra terminar ele E daí eu vou partir pra salvar Nice Agora eu vou partir pra salvar Se ela fazer slug Talvez ela se dê bem aqui Mas O mais interessante Eu vou fazer agora É partir pra salvar Aquela moça Porque as situações Que a gente está São situações É uma situação Péssima Pra nós Survivors Salvando Vamos abrir esse negócio Aqui rapidão Não vai rolar Ela já está Vindo pra cá direto E ela está certa Não tem porquê Que ela não Vim pra cá Interessante Ela foi Na Nia Esse pá Então eu vou ter que Aproveitar a oportunidade Pra salvar A outra moça Lá do gancho Que é a outra Nia Vai pegar Se pegar Se pegar Tomara que eu tome DS Pra me dar mais tempo Não Ela está vindo pra cá Ainda bem que eu tenho Borrowed Tomara que ela tome o hit Pra mim Porque eu não caio Tá Vou ter que usar O D-Jorge Usei E se ela me persistir Nesse loop Se ela dar commit Aqui eu caio Não deu Tá Ela está voltando Lá atrás Naquela Nia Não sei pra que Sendo que Talvez ela tenha DS Então tem que respeitar Um minutinho E agora A gente precisa Achar um gerador Pra fazer Cara Olha que coisa Como que a gente vai achar Um gerador Pra fazer Moleque Tá Tem um vem aqui Outro vem aqui Na minha esquerda Vou levantar Essa moça Não Tô afim De curar Ela Não Tô afim De trabalhar Nesse gerador Mano Por favor Tem como você Vem aqui Trabalhar comigo Nesse gerador Trabalha Enquanto ela abre Esse barul Rapidinho Bem rapidinho Eu tenho Farmacial Que coisa Incrível Ó Uma lanterna Quando você quer Não vem Quando você tem Aí que vem Vamos tentar Então terminar Esse gerador Mas eu acho Que é muito difícil Pelo fato De ser uma nurse Ela vai Vim voando Aqui na velocidade Da luz E By the way A Nia morra no gancho Agora é uma questão De hatch Na minha opinião Rapaziada É bem difícil De escapar Pelo Terminando esse gerador Ou qualquer outro gerador Ou qualquer outro gerador Eu tô fazendo Plays bem imersivas Porque eu tô Com a minha Perk favorita Iron Will Então vou tentar Salvar na lanterna Vamos ver se eu consigo No way Eita Vai dropar? Não Nem dropou Interessante Qualquer jogador Que eu conheço Teria dropado Ela ali Talvez seja uma chance De eu pegar a hatch Talvez não A gente tem que tentar Agora ter a sorte De pegar a hatch Olha que coisa Mas pegar a hatch É um negócio Bem complicado Eu poderia abrir Esse baú Pra tentar Me curar Mas não vou Fazer isso não Vamos ver se eu consigo Achar a hatch Daqui de cima Não Cara Não tá pra cá Senão eu teria visto Talvez Só se esteja Nessa jungle Não Passei assim Bem pertinho Só pra ver O áudio É bem alto O som da escotilha É Achou Agora é uma questão De 50-50 Os portões Não parecem Estar tão longes Um do outro O que complica Um pouco o meu lado E agora é uma questão De eu tentar Achar um timing Certo Pra começar a abrir Pra talvez Eu conseguir escapar Eu vou Me camuflar Aqui Rapidex Certo Vou ficar Atrás dessa rocha Quando ela for Vim pra ver O problema é que Ela tá conseguindo Ver de longe Tem um campo aberto Acredito eu De frente pros dois portões Porque ela não tá Vindo muito perto Então Eu vou imaginar Que esse bling Que ela usou Pra ir pra longe Eu vou tentar Abrir esse portão Talvez 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 Já passou da metade Nah Não é Digiz Exaustos do chão E deu pra finalizar Com chave de ouro Bom Acho que isso é um GG E Mano Não esquece de comentar aí O que você achou Da perk Digiz Não tem muito o que fazer Ela jogou bem certinho Foi uma boa gameplay Dela Pra dar parabéns Talvez Nossos teammates Poderiam ter feito Um trabalho melhor Em salvar a moça Antes dela ir pro struggle Mas não tem nenhum problema não Tá tudo safe Eu espero que você tenha Curtido o vídeo Se você curtiu Por favor Não esqueça De deixar o like E se inscrever no canal E comentar Hashtag Farmácia É um lixo Beleza? Então é isso aí Rapaziada Valeu Falou e fui Tchau Tchau Tchau